Oi, tudo bem com você? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem algum interesse sobre o universo de casamentos e principalmente sobre vestidos de noiva. Você deve ser uma noiva que busca o seu vestido ideal. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar ele. Com certeza, eu irei te ajudar a encontrar o seu vestido ideal. Essa é a minha função. Aliás, que ano, né? Um ano de mudanças. Mas fique tranquila. Esse ano de mudanças fez com que a minha consultoria, que antes era apenas presencial, se transformasse também em consultoria online. Eu acredito que foi um ano difícil, muito difícil, mas também um ano de mudanças. Fez a gente refletir, se reinventar e principalmente trazer essa comodidade. E a gente também perceber que a gente consegue alcançar com a questão do online, a internet, muito mais do que a gente poderia no presencial. Então, a partir do momento que eu comecei a consultoria online, eu percebi que eu poderia trabalhar com noivas do Brasil inteiro. E aí eu comecei a investir nessa consultoria online. E é por isso que eu estou aqui hoje gravando para vocês, para trazer essa consultoria, todo o meu conhecimento, para te ajudar a encontrar o seu vestido ideal. Então, eu espero que a gente aqui caminhe juntas em busca desse grande sonho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a encontrar. Se você for comigo, me acompanhar e fazer tudo o que eu te falar, seguir todos os meus passos, eu tenho certeza que você vai encontrar o seu vestido e vai se sentir uma noiva super realizada no dia do seu casamento. Conte comigo nessa jornada. Então, foi por isso que surgiu o canal, né? Por que do canal no YouTube? Justamente por isso, para eu conseguir transmitir todo o meu conhecimento, essa consultoria online chegar até você. Porque a consultoria, mesmo sendo online, ela estava restrita ali a quem me conhecia. E a partir do canal no YouTube, eu começo a poder ser vista por outras pessoas. Então, você que não me conhecia, agora me conhece. E passa a poder me acompanhar e também saber como encontrar o seu vestido ideal. Então, por que criar esse canal? Esse canal está sendo criado hoje para poder te ajudar. Eu quero, a partir dele, poder alcançar todas as noivas que precisam de ajuda. E eu estou aqui para ajudar. Eu quero ser a sua consultora para fazer com que você consiga encontrar o seu vestido ideal e ter esse sentimento despertado de se sentir a noiva mais linda do mundo no dia do seu casamento. Igual eu me senti no dia do meu casamento. E esse sentimento, ele tem que estar para sempre ali presente com você. Quando isso acontece, é sinônimo de que eu, como consultora, realizei o meu objetivo. Consegui realizar o meu trabalho. Então, eu espero conseguir te ajudar. Aliás, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Siga os meus passos que você vai ser uma noiva realizada. Então, eu falo que sempre assim, né? Nos checklists lá que a gente vê dos casamentos, sempre tem como importância, ai, decida a data do seu casamento, decida o local, decida o buffet. Gente, o mais importante que eu, com toda a experiência que eu tenho nesse setor, que eu acredito ser, é o fotógrafo e o vestido. Por quê? Não adianta você ter tudo do mais maravilhoso, do mais perfeito, o melhor champanhe, o melhor buffet, a melhor banda, mais animada, e você não ter o registro disso. Então, realmente, eu acredito muito em um bom fotógrafo ali, registrando esse momento único na sua vida. Só que também não adianta tudo isso, o melhor registro, e você não ter esse sentimento de estar se sentindo maravilhosa. Porque, me desculpem os noivos, se tiver algum aí ao lado da noiva assistindo. mais esse dia da noiva, né? Então, esse sentimento de estar sentindo a mulher mais maravilhosa, a única, a estrela da noite, tem que acontecer. Então, a noiva precisa se realizar. Ela tem que estar se sentindo confortável, realizada, única, perfeita, perfeita. Isso é muito importante, esse sentimento. A mulher, ela tem essa necessidade do empoderamento. Eu falo que mesmo uma roupa no dia a dia já causa isso na mulher. que saia um vestido de noiva, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora da escolha. A questão da valorização do que a mulher mais se gosta, né? Ou da impressão que ela quer causar com esse vestido, o impacto que ela quer causar da sua própria personalidade, do seu estilo, a questão de contextualização com a sua festa. Tudo isso tem a ver com a escolha do seu vestido. É muito importante. A gente precisa ter essa imagem associada do que ela é, né? Ela não se fantasiar de noiva. O que ela é, com o que ela quer passar. Tudo isso está vinculado à escolha do vestido. Então, na hora de você fazer o seu checklist aí, acrescenta esse item importantíssimo, que é a busca pelo seu vestido ideal. E não deixe isso para a última hora. Porque se você não encontra fácil, a gente precisa de um tempo hábil para encontrar o vestido. Caso a gente não encontre, a gente precisa de um tempo para ser mandado fazer, né? Então, não é uma coisa que se resolve em três meses. Às vezes, acontece muito... Acabei de fazer uma consultoria mesmo essa semana. No primeiro dia, na segunda loja, foi encontrado o vestido, fechado, tudo certo. faltando aí nove meses para o casamento. Mas pode ser que a gente não encontre. Então, precisamos aí de um tempo. Eu sempre indico um prazo aí, caso já tenha data de um ano antes do casamento, eu acredito ser o ideal. Mas esse prazo de nove meses ainda tem um tempo legal para as lojas estarem recebendo as coleções. Caso você queira ir acompanhando o Preta Portê, que é a coleção pronta, né? Antes de ter a opção do mandar fazer, que eu sempre indico também, que vocês vão acompanhando o meu conteúdo e vão entendendo por que que eu estou falando isso, do pronto, antes do mandar fazer, enfim, é muita coisa aqui para ser falado. Mas vocês vão entendendo conforme forem acompanhando aqui o conteúdo do canal. E também assim, antes da gente falar sobre vestidos, eu quero falar um pouquinho de quem eu sou. Eu sou a Gabi Ramírez, que eu ainda nem me apresentei, estou aqui falando igual uma louca. Mas eu sou a Gabi Ramírez, eu sou nascida aqui no interior de São Paulo, eu moro aqui no interior de São Paulo. Eu trabalhei por 10 anos em uma boutique muito conceituada aqui, diretamente com noivas, como consultora de noivas. Também gerenciei o grupo dessa boutique e eu sou apaixonada por esse segmento de noivas. Após eu ter a minha primeira filha, eu fui me desligando aos poucos, porque eu queria trabalhar menos, com um horário mais flexível. Hoje eu tenho duas filhas maravilhosas, uma ainda petica, com dois anos. E mesmo assim, eu nunca abandonei as noivas, porque eu sou literalmente apaixonada por esse universo. Eu falo que a minha realização é realizar sonhos das outras pessoas. Então, assim, quando eu vejo o brilhinho no olho da noiva, quando ela escolhe o vestido, quando ela se apaixona, juro, isso me preenche de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu fico simplesmente apaixonada, assim, eu me realizo junto, meu olho brilha junto. Então é como se eu renascesse a cada brilho no olhar. Então, durante todo esse tempo, nessa boutique, eu tive uma professora maravilhosa, que é a proprietária dessa boutique, a Bel. Um beijo, Bel. Eu tive outras professoras também. Eu aprendi muito, porque eu falo que, durante todo esse processo, tudo que vai acontecendo, vesti mais de... Sei lá, eu perdi até as contas, mas acredito que umas 200, 300 noivas durante esse... Acho que mais até. Durante esse período. Depois eu vou fazer as contas e falo aqui certinho, mas acho que mais. E... Acho que bem mais. Enfim. E eu vou até trazer alguns depoimentos aqui pra vocês. Algumas noivinhas vão falar pra vocês verem um pouco do meu trabalho. E... Foi um prazer enorme. E eu continuo fazendo isso desde que eu tomei a decisão por sair da boutique, que é recente, foi esse ano, antes da pandemia. Porém, eu continuei com os atendimentos individualizados. Então, eu presto a consultoria de imagem, que é uma coisa que eu sempre atuei na área de moda, mas eu presto a consultoria de imagem direcionada pra noiva, individual. Então, independente de onde ela vai fechar, independente de orçamento, independente de... local, se ela quer mandar fazer, se ela quer comprar, se ela quer alugar, enfim. Eu presto a consultoria individualizada pra noiva. E eu amo fazer isso, né? Eu não vou parar, não pretendo parar, eu quero continuar fazendo isso pra sempre, espero fazer. E eu espero que a partir desse canal, que está sendo uma oportunidade incrível, eu tô muito ansiosa com isso, com esse projeto novo, de atender muitas noivas aí, via Brasil, quiçá mundo. Eu sou humilde. mas eu tô muito ansiosa pra que esse projeto dê certo e que vocês me acompanhem, gostem e se realizem também, me contem, me deem feedback, se estão encontrando o vestido, né? Eu quero que vocês tenham esse brilho no olhar também, igual as noivas que eu já ajudei a realizar. Aqui eu também sempre vou ficar falando sobre tendência, conceito. A consultoria de imagem, ela não é só relacionada ao vestido. A consultoria de imagem, ela é sobre a imagem inteira da noiva. Então, ela é vestido, cabelo, maquiagem. Então, a gente inclui aí todos os acessórios, penteados, véu, mantilha, grinalda. Quem nunca ouviu falar disso, tá se perguntando, meu Deus, usa o que que é véu, o que é mantilha, o que é grinalda. Tudo isso vai ser falado aqui, então, fiquem tranquilas. Mas isso tudo é uma segunda etapa. Primeiro passo sempre é a busca pelo vestido. Aí, a gente vai complementar o vestido com os acessórios, inclusive buquê, né? Joias, brinco, anel, usar ou não usar, pulseiras, né? Colar. Tudo isso vai ser falado aqui. Tendências de maquiagem, o que que cabe pra uma noiva ou não. Inclusive, questões, assim, de horário, contextos de festa, como eu já comentei, né? A luz do dia, a noite, campo, praia, salão, casamento mais tradicional, né? Ambientes fechados, chácaras, praia, enfim, tudo vai ser falado aqui. Você sabe que, assim, a consultoria de imagem, de modo geral, ela é algo que é novo em questão de consumo. As pessoas, às vezes, não conhecem, né? O que é a consultoria de imagem e é algo até novo no universo da moda. porém, gente, consultoria de imagem, antes até de chegar no universo da noiva, é algo que é muito importante. Em âmbito profissional, por exemplo, as pessoas investem muito dinheiro, principalmente, assim, alta, altos executivos, para poder passar, imprimir uma postura real do que eles precisam. Então, por exemplo, quantas pessoas a gente não encontra no nosso dia a dia com uma postura que não condiz com o que ela é? Às vezes, uma pessoa que tem uma alta capacidade profissional, mas se veste de uma maneira vulgar, às vezes, falando aqui do universo feminino, para ficar um contexto aqui mais, né, pensando no nosso universo noiva. Então, quando a gente fala da noiva, é a mesma coisa. Às vezes, a pessoa é toda delicadinha, romântica, aí chega na hora do vestido de noiva, ela está com um super decote, uma coisa que não condiz com a personalidade dela, ou ela está casando numa igreja super tradicional, ela é super religiosa e está com um super decote, coisas que, assim, não se encaixam. Então, eu falo que a consultoria de imagem, ela é um investimento. Às vezes, fica subentendido que você está indo numa loja e você está tendo uma consultoria de imagem. Realmente, eu, durante dez anos, prestei uma consultoria dentro de uma boutique. Eu era uma profissional que estava ali qualificada, com um curso de moda, para dar uma consultoria dentro de uma boutique. Então, já estava implícito ali um serviço. Porém, não são todas as empresas que têm esse tipo de serviço. E, dentro de uma boutique, você corre o risco de estar vinculando uma... Como eu posso dizer para ser entendido de uma maneira elegante? Corre o risco de você estar sendo forçada de uma maneira a visualizar o produto. Porque você concorda que a pessoa que está ali, ela está querendo te vender acima de tudo. Certo? Então, ela está como vendedora acima de consultora. Lógico, uma consultora real, ela não vai te mostrar nada que fique horroroso para você. Que fique feio. Porém, ela pode deixar de falar algo que fique melhor ainda. Porque talvez ela não tenha. Certo? Deu para entender? Então, eu, como não estou querendo te vender um produto, eu estou querendo te ajudar a ficar incrível o mais incrível possível, eu vou te falar o que realmente ficaria deslumbrante para você. Então, eu vou te falar o que você precisa procurar. E aí, você vai buscar esse vestido. Certo? Então, as características do que você precisa ter para valorizar o seu corpo. Em questão de biotipo, de contexto de festa, de estilo, personalidade, tudo isso. Então, essa é a diferença de consultoria para uma vendedora. A vendedora, ela pode sim te ajudar, ela pode ter o conhecimento, ela pode ser uma querida, está ali querendo fazer o máximo, porém, ela está com o produto, com o intuito de te vender um produto, né? E, às vezes, ela não tem o produto que seria realmente o melhor de todos. E ela vai te vender de acordo com o que ela tiver ali de melhor para te oferecer, mas não o melhor. Eu vou te falar o que seria o melhor. Essa é a diferença da consultoria de imagem. Então, a consultoria de imagem, ela é um investimento. Ela vai ser dita para você, não, não, peraí, isso é legal, isso fica bom, mas existe algo que é melhor ainda, vamos tentar achar? Se a gente não achar, a gente tem esse plano B, mas vamos tentar encontrar? Porque vale a pena? Porque isso vai ficar melhor ainda? Certo? Então, essa é a diferença. a gente precisa ter essa desmistificação aí de achar que é não, mas tudo bem, não preciso investir nisso. Gente, tem muita diferença, muita diferença. E tem também toda a questão de visagismo, colorimetria, né, tonalidade de cores, o que fica melhor para você, o que não. Aí tudo é branco, não, não é bem assim, não é tudo branco. Existe branco, branco, existe natural, existe off-white, tem muita variação por incrível que pareça no próprio branco, existe inclusive texturas de tecido que vão ficar melhor ou não para o seu estilo de casamento. Então, o universo é gigantesco de possibilidades e eu estou aqui para te orientar no que fica melhor. Aí você deve estar assim, né, gente, mas ela está longe, ela não me conhece, como que ela vai me ajudar. Calma, calma, eu sei o que você está pensando, tem esse poder aqui de ler sua mente, mas eu vou conseguir te ajudar. Eu estou aqui bolando, um plano mirabolante de passo a passo para você conseguir fazer isso sozinho. Você vai conseguir ter esse discernimento de encontrar o seu vestido sozinho. Eu vou te ensinar a encontrar esse vestido sozinho. Mas antes de tudo isso, antes desse passo a passo, dessa receitinha que eu vou passar, eu quero que você me conheça, eu quero que você conheça o meu trabalho, eu quero que você me acompanhe para você ter esse, como que eu posso dizer, essa coragem de embarcar comigo nessa jornada, na busca pelo seu vestido. e eu tenho certeza que vai valer a pena. Você vai me conhecer e vai ter essa confiança no que eu estou falando. E você vai ver que o que eu fiz acontecer já é real e deu certo. E essa receitinha vai dar certo com você também, né? Vamos confiar que vai acontecer. Então, assim, só para te deixar com uma aguinha na boca, digamos, ou com gostinho de quero mais, eu vou te falar alguns passinhos para você ter aí na sua cabeça de um autoconhecimento que você precisa ter para você saber esses passos para a gente encontrar juntas o seu vestido ideal. Primeiro, os biotipos. o que que é um biotipo, né? Para começar. Porque, Gabriela, eu nunca estudei moda. O que que você quer que eu saiba que é biotipo? Nunca nem ouvi sobre isso, né? Eu sou alta ou sou magra ou sou gordinha, só sei isso. Existem alguns biotipos no universo da moda que a gente denomina para facilitar as mudanças que a gente precisa utilizando da moda para a valorização de biotipo, de corpo. Então, depois a gente vai falar sobre isso detalhadamente em alguns vídeos, mas para você saber. Então, existe triângulo, triângulo invertido, oval, retângulo, ampulheta. Qual será que é o seu? Como você se olha no espelho e se vê? Você tem o seu corpo proporcional? O seu ombro é proporcional ao seu quadril? A largura do seu ombro é proporcional à largura do seu quadril? A sua cintura é mais fina do que o seu ombro e do que o seu quadril? Ou você é toda reta? Você tem mais ou menos a mesma largura de ombro, cintura e quadril? Ou não? Eu tenho o ombro bem mais fino do que o meu quadril? Ah, não, 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 não. Eu tenho o meu quadril bem mais fino do que o meu ombro. Começa a se olhar no espelho e a se entender. Essa é a melhor maneira da gente começar a pensar no que seria melhor para o seu corpo. Então, o primeiro passo é esse. antes antes da gente começar a sonhar. Ah, eu sempre sonhei com tal coisa. Primeiro, a gente precisa se entender. Porque o sonho, lógico que ele existe, desde que a gente é criança. Mas a gente precisa se entender para ver se o sonho é possível ou se a gente vai ter que dar uma adaptada ali nele para deixar ele perfeito para a gente. Então, vamos lá. Começando a essa atividade aí. Vamos começar a pensar em nós. Vamos se olhar no espelho e esse é o exercício de hoje. Se olhar no espelho e se entender. Ver se você consegue se entender aí, ver qual que seria o seu biotipo. Não vou falar de termos técnicos, para você procurar lá qual que é o seu. Não. Mas tenta ver qual que seria o seu, a sua proporção aí. Porque depois da escolha, da escolha não, depois de entender o seu biotipo, a gente tem que entender a sua personalidade, o seu contexto de festa e assim vai. Aí a gente vai criando a receitinha para encontrar o seu vestido. Aí tem vários passos a serem seguidos. tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, marque aqui para você ter a atualização de todo o conteúdo, né? Curta o vídeo e continue me acompanhando. Um beijo, até mais! tchau, tchau! Tchau, tchau!